O NIT-Rio, vale a pena antes de começar, fazer uma descrição pequena do que é o NIT-Rio, talvez nem todos saibam. O NIT-Rio é o Núcleo de Inovação Tecnológica, que é composto das oito unidades do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações aqui do Rio de Janeiro. Então, esse NIT foi criado para apoiar toda forma de estímulo à inovação. Então, entre as tarefas do NIT tem registro de patentes, registro de software, contratos, toda forma que possa facilitar de alguma maneira os pesquisadores ou quem mais quiser de criar empresas e outras formas de transferência de tecnologia. Aqui, esse Núcleo de Inovação, ele é composto, como eu falei, das oito unidades do Rio de Janeiro de pesquisa e cada uma delas tem um coordenador. E a sede, assim, onde ficam os nossos bolsistas, nossos técnicos, é no CNPF. Então, entre as ações do CNPF, além dessas que eu falei, tem um motivo da nossa reunião aqui hoje, que é a de estimular a criação de empresas, de transformar estudos acadêmicos em negócios. É o que a gente está tentando fazer e a gente espera passar isso para vocês. Então, hoje, nessa apresentação, nós estamos trazendo aqui a Mariana, que trabalha diretamente no NIT Rio, que é responsável por essa parte de criação de empresas e tentativas de sua transferência em negócios. Ela depois vai falar mais um pouquinho. E nós convidamos hoje, para passar a experiência desde você, dois pesquisadores que criaram suas próprias startups. O Anderson e o Marcel. Então, o currículo deles é... Quer dizer, o Marcel é engenheiro químico, é isso? E está fazendo... Já fez mestrado, está fazendo doutorado e tem uma longa experiência de acadêmica e também de estudo. E ele vai contar para a gente como que, disso tudo, ele criou a startup dele, chamada Megatec. Isso, não. Magtech. E o Anderson, que fez a graduação e a mestrada, está fazendo doutorado, não é? Já fiz doutorado, ele foi doutorado de microbiologia, né? E então, ele também, através dessas pesquisas, foi evoluindo e criou também a startup dele, a Luminary. Luminary. E ele vai contar também para a gente a experiência deles e o que vocês tiverem dúvidas, o que vocês quiserem perguntar, nós estamos livres. É uma reunião pequena, quer dizer, a gente espera que não leve muito tempo, mas espera tirar todas as dúvidas de você e o que a gente puder atender para facilitar, estimular a quem esteja pensando em transformar algum negócio, alguma pesquisa em uma empresa. E, feito isso, eu vou passar aqui a palavra para a Mariana, que ela vai começar a apresentar. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu vou ficar com o cronômetro aqui na minha mão, porque o combinado aqui entre a gente é que a gente faça dez minutinhos de apresentação cada um. Então, eu vou falar dez e cada um deles vai falar dez minutos. E depois a gente vai sentar aqui de frente para vocês, para vocês fazerem perguntas, enfim. Puxarem o máximo que vocês puderem da gente nesse dia, tá bom? Mas que seja uma apresentação bem dinâmica. Bom, eu venho trazer a discussão hoje dos desafios para empreender na ciência. Eu sou Mariana Botina, sou assessora de negociação e empreendedorismo do NITRI, como a Vidala apresentou, e eu sou fundadora do programa Cientista Empreendedor, que é um programa de pré-aceleração de projetos científicos. Então, a Vidala já falou do NITRI, e assim, é um questionamento que eu trago para vocês, que é um questionamento também que eu fiz e que os meninos também sempre fizeram, é assim, quais são os objetivos da ciência? A gente faz ciência pensando em quê? Pensando em sempre criar ou descobrir alguma coisa que possa impactar a vida de alguém. De uma forma muito geral é essa. E a ciência tem um objetivo muito claro, que a gente tem que levar esses resultados para a sociedade de alguma forma. Mas como que a gente leva esses resultados quando a gente trabalha com uma alta complexidade tecnológica? Com projetos que duram anos, não é rápido assim, em um ano a gente tem um resultado que pode levar para a sociedade, para o mercado, vamos dizer assim. Então, aí é que entra o empreendedorismo tecnológico, que ele começou a ser incentivado desde a lei de inovação, que foi promulgado em 2004. E os NITs foram criados dentro dos institutos de pesquisa, com esse objetivo de fazer ponte entre a ciência e o mercado. E a lei de inovação viabiliza isso. Porque a lei de inovação, ela diz que a ciência agrega valor para a sociedade ou para processos dentro da indústria. Quer dizer, o objetivo é criar produtos mais competitivos no mercado. Então, como que isso é feito? Depois a gente fala mais a fundo sobre isso, na hora do debate, mas ela dá todas as ferramentas de operacionalização, de relacionamento, de como um pesquisador que é servidor público, como um jovem que é bolsista, pode se relacionar com o mercado e possivelmente ter parceiros de mercado com indústrias. Então, depois a gente fala mais a fundo. E eu trouxe uma advogada especificamente também para ajudar a gente nessa discussão. Então, vocês aproveitem. Mas, basicamente, o que é legal da lei de inovação é que ao mesmo tempo que ela estimula essa interação com o mercado, ela diz o seguinte, que não deve interferir com a atividade fim da ciência, que ainda é o quê? Fazer ciência básica. Então, a lei de inovação, ela não veio para acabar com essa parte teórica e básica da científica, mas é para fazer as duas coisas. É para estimular os pesquisadores e os jovens a pensarem nesses dois pontos. O nosso cenário, o que a gente tem hoje? A gente do lado que trabalha no NIT, né? A gente vê um aumento dos pedidos de patente. Isso é legal para uma ICT ser reconhecida como inovadora, porém, isso gera um alto custo financeiro. Quando a gente não faz patente com estratégia para o mercado. Se a gente só faz patente para ser uma métrica que a gente tem que responder para o CNPq, isso pesa muito financeiramente no bolso. Mas qual o objetivo do pedido de patente? É fazer a transferência da tecnologia. Quando a gente pensa em patente, a gente já está pensando no mercado. Quer dizer que a gente tem esse viés de enxergar potencialmente uma indústria que pode absorver essa nossa tecnologia. E aí o objetivo era o quê? Era isso retornar para as ICTs e para o pesquisador um ganho financeiro em forma de royalties. Só que isso, como a seta mostra aqui, isso é um dado real que a gente tem, isso não acontece muito facilmente e é um entrave que a gente ainda tem dentro das unidades de pesquisa. E das universidades como geral, tá? Eu não falo só das ICTs vinculadas a gente, ao Ministério. Desculpa, eu li o de português, mas qual o cenário de pesquisa e desenvolvimento que a gente tem? Quando a gente compara com outros países, como por exemplo Estados Unidos e Coreia. A maior parte dos pesquisadores estão dentro de empresas. Aqui é o contrário. A maior parte dos pesquisadores estão dentro das universidades. Então, quando a gente se compara e vê lá fora, poxa, mas lá fora tem tantas startups, tem tantas empresas, existe fomento privado dentro das pesquisas? É por causa disso. É porque o mercado também ainda não consegue enxergar o valor que a gente espera dentro da pesquisa. Então, isso destoa muito e faz com que a gente fique muito atrás em termos de competitividade mundial. Então, por que todo mundo fala assim, todo mundo já me questionou, mas, poxa, o pessoal fala tanto de empreendedorismo, tá virando na moda e as startups? É simplesmente porque elas podem ser a ponte entre a ciência e o mercado. O Marcel e o Anderson vão mostrar isso aqui para vocês. Para que a gente faça com que projetos científicos cheguem ao mercado, seja através do licenciamento para uma indústria, para ela tocar isso à frente, ou então para pesquisadores ou jovens cientistas criarem empresas a partir desse resultado de pesquisa. Então, o que acontece? Aqui é só um exemplo que eu peguei de geofísica, eu identifiquei duas empresas, uma está até incubada na COP, que ela criou um produto a partir da linha de pesquisa, quer dizer, a partir dos estudos, eles identificaram uma demanda de mercado, um gap de mercado, e aí eles criaram empresas a partir disso. Então, isso aqui é depois para vocês explorarem e conhecerem melhor. Então, o empreendedorismo está sendo muito reforçado, assim, por causa do mindset dele, que é o mindset de ruptura, que é diferente do que a gente encontra na academia, porque é uma forma diferente de atuação. O objetivo é testar rápido para você errar rápido. Então, faz os primeiros testes no mercado, não deu certo, você refaz a sua estratégia de go to market, que a gente chama. Empreender está super barato, ninguém precisa abrir um CNPJ para começar a empreender, você pode empreender dentro da sua unidade de pesquisa. Startup, o que é startup? Startup é um experimento, ela está em validação, eu ainda não tenho clientes. Então, assim, você vai validar para você ver se você tem potenciais compradores para a sua tecnologia. Por isso que a gente trabalha tanto essa questão também. E o objetivo é desenvolver um modelo de negócios escalável, ou seja, que eu consiga ter ganhos financeiros com isso, e aproveitar esse momento de inovação que está em alta, porque as grandes empresas de P&D estão mais abertas à interação e a fazerem parcerias. Meu Deus, três minutos. Qual o objetivo, então, do empreendedorismo tecnológico? Por que a gente fala tanto de empreender, de criar startups e de criar spin-offs acadêmicos? Depois também eu explico a diferença. É você responder essas três perguntas. Como que você começa? É responder o seguinte, qual o problema que o seu projeto de pesquisa se propõe a resolver? Dentro do mercado, dentro da lógica do mercado, fora da ciência. Porque, cientificamente, é claro que vocês têm problemas para resolver, lógico, questões científicas, mas eu falo dentro da questão do mercado. Quem é o seu público-alvo? Tenta se imaginar quem compraria o seu projeto de pesquisa. E como o seu público-alvo resolve esse problema hoje? Como eles fazem? Então, a ideia é vocês buscarem essa informação no mercado, para vocês fazerem um projeto de pesquisa ligado às necessidades do mercado ou da sociedade. O ponto crítico é esse, identificar o problema para desenvolver a melhor solução. E existem também formas que pesquisadores e jovens cientistas podem empreender. O pesquisador não quer empreender porque ele não tem esse viés de mercado, ok. Mas tenta licenciar isso, tenta identificar um parceiro do mercado que você pode licenciar essa tecnologia para ele desenvolver e você continua na pesquisa. Ou então, a ideia, o ideal é que o pesquisador estimule seus alunos de mestrado, de doutorado e de iniciação científica a empreenderem com esse resultado da pesquisa. Estimula ele a criar empresa a partir disso. Porque o jovem cientista, o que a gente fala é meio que, a gente fala assim de supetão mesmo, mas o jovem cientista não tem perspectiva de concurso público tão cedo. Então, assim, qual a ideia? Não vamos deixar os jovens desempregados, correto? E vamos estimular ele a criar uma empresa a partir disso. E isso pode fazer, a lei de inovação permite. E a ideia é que é a incubação de projeto. Então, com esse objetivo, avaliando todo esse cenário, a gente criou um programa de pré-aceleração de projetos científicos. Eu convido vocês a visitarem a página do cientistaempreendedor.com.br Porque a gente tem várias metodologias. A gente tem Facebook e Instagram, que a gente divulga os conteúdos também relacionados a empreendedorismo na ciência. O nosso foco são cientistas. Aqui são só alguns momentos de oficina de empreendedorismo e demodeio que a gente já fez no CBPF com jovens cientistas locais. A gente já tem casos de sucesso, pessoas que levaram as suas linhas de pesquisa para eventos de hackathons e tal, de competição. E eles ganharam com os resultados da ciência. Então, foi sensacional ver. A gente já, a gente atualmente está mentorando em torno de 50 jovens. Está considerando todos os institutos de ciência e tecnologia. Bom, falei muito rápido, acabei no tempo. E o objetivo é esse, gente. A gente vai discutir mais a fundo depois sobre o empreendedorismo na ciência e as formas que vocês podem criar negócios a partir da ciência, sendo pesquisadora, sendo cientista. E entrem no site e se cadastrem para vocês receberem sempre os boletins que a gente faz. A gente divulga os eventos e o workshop e as oficinas. Ok? Obrigada. Eu agora vou chamar o Anderson Fragoso, então, para contar a criação dele. Realmente boa tarde. Prazer, meu nome é Anderson Fragoso. Eu vou ser bem breve aqui. Vou contar um pouco do que a gente faz com tecnologia. E só contando um pouco da minha história. Eu vim da minha vida acadêmica toda dentro da UFRJ. Desde graduação em microbiologia, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Fui professor também, visitante da UFRJ. E sempre quando eu entrei na parte de pesquisa, eu sempre sonhei em aplicar o que eu estava fazendo. Mas eu vi que dentro da universidade, as métricas são outras. E eu costumo dizer que isso funciona desde quando você é criança em casa, até quando você está em uma grande empresa. Que é, diga quais são as métricas, que eu irei dizer como irei trabalhar, ou então irei dizer como me irei comportar. E na universidade a gente entra nessa rotina que fica mais ou menos assim. A gente aprende que tem que publicar pra poder ganhar uma bolsa, depois publicar mais pra passar no concurso. E quando você vê que está fazendo ciência pra você mesmo. Está fazendo ciência pra publicar. E não era o que me dava tesão de trabalhar, entendeu? Eu falei, pô, eu quero aplicar isso. Como que eu faço? Busquei na universidade alguma disciplina de empreendedorismo. Não tinha, na época. Aí fui fazer um MBA em gestão em produtorismo pela FGV. Que foi muito caro, principalmente pra quem ganha uma bolsa. Era quase metade do meu salário. Mas eu falei, pô, é esse caminho que eu vou, então vamos em frente. E essa MBA fez me mudar uma mindset, entendeu? Pensar em como aplicar essa ciência. E a startup foi o caminho que eu enxergo hoje. Como a Mariana muito bem falou, pode ser essa ponte entre o que a gente faz na academia e o mercado. Porque o mercado, eu já tive projetos, que eu vou mostrar aqui, que a gente se apresentou como projeto, como P&D, pela universidade. Uma grande empresa multinacional brasileira. Moram as empresas do Brasil e o projeto foi recusado. Mês depois, eu apresentei como startup, mostrando quanto que eles iam ganhar, quanto que eles iam economizar, quanto que iriam custar aquilo. Mostrei como um modelo de negócio, mas a mesma tecnologia. E a gente ganhou um puto investimento. Porque eu vou fazer o desenvolvimento da pesquisa dentro do próprio laboratório que eu ofereci a gente como P&D. Ou seja, as empresas também não enxergam a universidade hoje em dia como um polo de tecnologia, um polo de inovação pra elas. E as startups podem mudar isso, eu acredito. Então, a Luminase é uma spin-off acadêmica, que nasceu dentro da UFRJ. E traz soluções de biotecnologia, principalmente em aproveitamento de resíduos agroindustriais. Todos sabemos que o Brasil é um dos mais produtores agroindustriais do mundo. Então, a quantidade de resíduos já do nosso país é muito grande. A gente pega esses resíduos e com eles produzem biomoléculas de interesse para as próprias indústrias. O primeiro projeto a gente ganhou, já começamos com um grande cliente, que é a B&BF. Ele produz uma quantidade de malte absurda. Não sei se alguém aqui já produziu cerveja em casa e viu aquela quantidade de malte que sobra após a fermentação, que é o bagaço e malte. E para uma empresa do tamanho da B&BF, são 900 mil toneladas por ano. Isso corresponde a 80% de todo o resíduo sólido da empresa. Então, eles não podem jogar no meio ambiente, porque é um passivo ambiental, eles têm que se livrar daquilo. E eles vendem hoje, para a ração animal, 70 reais a tonelada. Ou seja, não é um problema para a empresa, mas é uma oportunidade de agregar valor a isso. Aí que a gente entra. A gente tem a tecnologia de reaproveitar esse bagaço, que é rico em nutrientes, inocula com um organismo industrial, que é capaz de produzir biomoléculas que vão ser utilizadas na própria produção de cerveja. Então, com esse resíduo, eu consigo produzir biomoléculas que vão acelerar o processo de fermentação, melhorar o processo de clarificação da cerveja, melhorar a qualidade de espuma e o que seria um lixo. Normalmente, a Ambev compra essas biomoléculas, sabe, por um valor absurdo. Apenas uma delas que a gente produz nesse projeto, ela gasta 140 mil por mês só nessa biomolécula. E a Pilsen, só a Pilsen da Ambev, usa mais de 11 biomoléculas diferentes dessas. Então, quando a gente fala só Pilsen da Ambev, imagina o tamanho desse mercado. Então, qual foi o diferencial quando a gente se apresentou como startup? Eu mostrei esses números para a Ambev. Porque quem vai tomar a decisão de aprovar o seu projeto ou não, não é só o cara de P&D. Quando eu falo que eu vou pegar o bagaço através da tecnologia de fermentação de estado sólido, produzir uma biomolécula de tal maneira, com tal meu organismo, todo o processo, o cara vai achar maravilhoso. Mas quem vai tomar a decisão lá em cima, não é o cara de P&D, é o cara do financeiro, é o cara da gestão da empresa. Então, você tem que falar com isso em números. Então, mudar esse mindset e correr até a decisão de quanto for apresentar um projeto é muito importante para parceria com essas grandes empresas. Só que um exemplo dessa enzima que a gente vai produzir, ela vai economizar, deixar de comprar enzimas da Nova Alzheimer no valor de 180 mil por mês, sabe? Vem outras enzimas ali, por exemplo, que ela gasta 240 até 400 mil por mês em apenas três enzimas. Então, a gente mostra para a empresa quanto a gente vai economizar com o lixo da própria empresa. Essa é a equipe, formada por mim, o Joab, que ele é doutor em tecnologia de alimentos, e as duas cervejeiras do grupo, que é a Cândida e a Maria Eduarda. E também surge dentro da startup um outro campo de aplicação completamente diferente, que é o campo de saúde, mas a gente vai observar que é a mesma tecnologia. A gente pega resíduo de malte, de malte não, desculpa, resíduo do dendê, para a produção dessas mesmas biomoléculas, para uma aplicação na área de saúde, que é a formulação de biodeterente enzimática, que tem como foco o combate à infecção hospitalar, que eu vou falar um pouco mais na frente, só para dizer o que é o óleo do dendê. O óleo do dendê é o óleo mais utilizado no mundo para as diferentes aplicações, desde alimentos, cosméticos, biocombustível e também detergentes. E ele está com a fronteira com a floresta amazônica. Então, é uma das plantações que mais cresce no mundo e cada hectare que cresce mais é a floresta derrubada. Então, o que a gente pretende fazer? Pegar o resíduo desse óleo de dendê para produzir essas próprias enzimas. O óleo de dendê, que vem a parte do dendêzeiro, ele é prensado e utilizado na formulação do detergente enzimático. A gente pega esse resíduo, produz essas biomoléculas de enzima e utiliza a mesma formulação desse mesmo detergente. Então, a gente fecha com a economia circular dentro da própria empresa. Em vez de ela se tornar um lixo que ela tem que gastar para não jogar no meio ambiente, tem que gastar com isso para se livrar desse lixo, a gente utiliza para reduzir o custo dentro do próprio empresa. E qual o objetivo desse detergente enzimático? É o combate à infecção hospitalar. Tenho certeza que todos aqui já perderam algum familiar ou amigo devido à morte por infecção hospitalar que mata mais de 100 mil pessoas por ano só no nosso país. Então, a gente se associou com outro laboratório da UFRJ, que desenvolveu o Luminol, que a gente chama de Luminol Brasileiro, que ele é muito utilizado na área florense para identificação de sangue oculto. Sangue oculto é aquele sangue que é limpo e uma área de dental da contravida, que você não consegue enxergar. Mas, quando você usa a tecnologia do Luminol, ele consegue identificar as considerações mínimas desse sangue por fluorescência. A gente pretende utilizar essa tecnologia... Acho que eu vou caminhar sem microfone, né? Para identificar esse sangue invisível no ambiente hospitalar. Esse sangue ainda mais é do que o meio de cultivo para a proliferação dessas superbactérias que provocam infecção. Então, esse Luminol hoje foi mensageado pela polícia, sabe? Do Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, não só no Brasil. O Brasil como todo não investe muito em investigação. Isso aqui no Rio de Janeiro é pior ainda. A maioria dos casos de atentado contra a vida ocorrem em favelas. E a maioria dos casos que ocorrem em favelas ocorrem até por próprios policiais. Então, a investigação no Brasil e no Rio de Janeiro é muito pouca. Então, eles pretende utilizar essa tecnologia para um outro público, que é o público médico hospitalar. Isso aqui foi só uma validação feita no hospital de Danvert, na Holanda. E, quando eles utilizaram a tecnologia do Luminol, como hospital de referência, página. O hospital acendeu inteiro. Ou seja, isso está ocorrendo no hospital de referência na Holanda. Imagina o que está ocorrendo na saúde pública do nosso estado, por exemplo. Então, como a gente vê isso como uma barreira de entrada do Luminol, apenas você identificar o problema com o hospital. O hospital quer que identifique o problema que ninguém vê. Apesar que isso vai trazer redução de óbitos para ele. Mas, para que eu vou descobrir o problema que ninguém vê? Então, para superar essa barreira de entrada, que entra o segundo produto. Que é esse detergente enzimático de baixo custo. Desenvolvido também pela nossa empresa. Em parceria com o robotório da FRJ. Para limpar esse sangue invisível. Então, qual é a proposta de valor da nossa startup? Além de reduzir o número de óbitos com essas duas tecnologias, aí que entra a parte financeira que você vai convencer quem vai tomar a decisão do hospital a comprar. Ele não vai dar só reduzido o número de óbitos. Ele, diminuindo o caso da infecção hospitalar, ele reduz o gasto, por exemplo, com uso excessivo de antibióticos. Estima-se que no Brasil são gastos mais de 50 milhões por ano só de novos antibióticos. Redução em tempo de leito. O sistema único de saúde poderá disponibilizar mais leito com o mesmo espaço físico. Você diminui o tempo de leito e você disponibiliza mais leitos para a sociedade. E o outro é o diminuir o gasto com indenizações. São gastos em torno de 100 mil reais apenas com novas indenizações em hospitais. Esse é o público-alvo, que são desde clínicas de saúde, consultório de odontológico e cirurgia plástica. Essa é a equipe que toca esse projeto. São professores titulares, mestres e doutores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aqui só conta um pouco da timeline da nossa empresa. Antes de 2017, o Luminal só era comercializado no Prada Florença. E com 2018, a partir dessa parceria com a startup, a gente foi acelerado para o programa de B-Startup Live, que é uma dica para vocês, e do Novativa Brasil. São programas que se chamam de programa de aceleração de startup. Ou seja, você pega seu projeto científico e transforma ele em um modelo de negócio. E você consegue validar com profissionais do mercado e com o público em geral, a partir de metodologias que eles ensinam, se realmente essa tecnologia que você está desenvolvendo no laboratório vai ter algum mercado, vai ter alguma publicação, e se vale você ir atrás dela, continuar com ela para transformar o seu negócio. E são gratuitos, os dois são gratuitos. O Inovativa Brasil você pode fazer online. Então, você de casa, você consegue ter mentorias com empresários e ir validando se aquela tua pesquisa que você está na bancada, fazendo dentro do laboratório, tem a possibilidade de virar um negócio. Só que, também no final do ano passado, a gente ganhou o desafio do Sebrae na Case, que é o maior evento de startup do mundo, da América Latina. E a gente ganhou esse desafio, foi a melhor startup do ano, pelo Sebrae, no ano passado. E foi muito gratificante, porque ele tinha mais de 400 startups do Brasil inteiro, de diferentes áreas. E quando a gente fala de startup, o mundo pensa em um aplicativo, em uma plataforma digital, que junta meia dúzia de adolescentes em uma garagem, em três meses eles têm um aplicativo, em seis meses da variedade, em um ano, às vezes, eles estão vendendo para o mundo inteiro. Mas, quando a gente fala de pesquisa científica, aqui tem mais de dez anos de investimento puro. Tem mais de dez anos de diferentes cientistas trabalhando dia e noite nesse projeto. Tem diferentes teses e doutorados. Não fui eu que comecei o projeto. Eu comecei tudo em cima de um know-how, em cima de diferentes espaços que passaram por esse laboratório. Então, é muito gratificante ter uma startup de biotecnologia e ser reconhecido pelo Sebae como a melhor do ano. Então, foi muito interessante, muito bom para a gente. Atualmente, está participando do Prointerbiotec, tendo uma dica, é um programa de internacionalização de startups, na área de biotecnologia. E a gente vê no futuro também, um público-alvo bastante promissor, que é um ambiente de frigorífico. A gente sabe que tem relatando aí na imprensa problemas graves de contaminação de carne que tem no nosso país, e quanto que isso abaixa a nossa economia. E pelo presente dos mais produtores de carne do mundo, é um público-alvo também bastante promissor. Então, é isso. Eu só finalizo dizendo que o Hospital de Denver, que eu mostrei as fotos aqui, ele conseguiu extinguir a contaminação com o vírus da parte de C, utilizando essa tecnologia. Se eles conseguiram fazer isso lá, tem certeza que a gente consegue fazer isso aqui, com um produto inovador, desenvolvido com tecnologia nacional e de baixo custo. É isso. Muito obrigado. Boa tarde. Meu nome é Marcel Martins. Controlar aqui, porque eu gosto de falar um pouquinho, então eu costumo me estender, mas vamos lá. Compactei um pouco a apresentação. Como já foi apresentado inicialmente, eu fiz mestrado, graduação em engenharia química na UF, o mestrado na COP, na UFRJ, e estou fazendo doutorado também, na parte de síntese de nanopartículas magnéticas, encapsulamento em polímeros, tanto naturais quanto sintéticos. Desde a graduação, vem a vontade ali de empreender, abrir alguma coisa, e só não sabia o quê, né? E aí depois falei, tá, né, vamos juntar o útil ao agradável, e juntar o lado da pesquisa, que sempre fui apaixonado pelo lado de pesquisa, e principalmente pelo lado ali da química, que eu falo que eu sou engenheiro químico, mas muito mais químico do que engenheiro. E aí, no mestrado, no início do mestrado, resolvi juntar a proposta, da proposta de dissertação e de tese, para a estruturação de uma empresa. Então, a empresa, ela é uma empresa nascente na universidade, uma empresa de base tecnológica, voltada para o mercado de biotecnologia, que utiliza nanopartículas magnéticas para soluções biotecnológicas. Falando um pouquinho, essa foto é um pouquinho antiga, né, meu cabelo está um pouco mais curto, então, falando um pouco da estruturação da empresa, começou eu, junto com a Alisandra e a Luna, e logo no início do... porque as duas já faziam graduação comigo, aí no início do mestrado, a gente agregou a Luciana e a Adriana. As duas fizeram graduação em engenharia química comigo, as outras duas eu conheci, elas estavam iniciando o doutorado, eu iniciar no mestrado. Uma questão curiosa, que até nessa questão de abrir empresa, dentro da universidade, ou dentro de centros de pesquisas públicos, né, as duas, elas são concursadas em centros de pesquisa. A Luciana, ela é pesquisadora no IEM, no Instituto de Engenharia Nuclear, e a Adriana, ela é pesquisadora no SEMPS, no Centro de Pesquisa da Petrobras, que também é interessante, que traz um know-how diferenciado aí para as nossas propostas. Então, como que surgiu a ideia da Magtech nessa história toda? Eu sabia que queria empreender, montar uma empresa, mas de que ainda não sabia, né? Até uma sugestão da minha orientadora, na época, ela falou, ah, por que você já não aproveita a linha do seu mestrado e puxa para ela uma partícula magnética? A gente até começou a pesquisar mercado, o que seria interessante, se é por que dá para aplicar em uma infinidade de coisas, né? Desde petróleo até saúde. Uma vontade grande era aplicar em saúde, porque minha dissertação já era nessa parte de saúde. Mas aí a gente estava avaliando o mercado, né? Porque não adianta, tem muitas vezes aquela questão do amor do pesquisador pelo que faz e acha que é a solução para tudo e que todo mundo vai adorar. Mas, às vezes, o que você está oferecendo não é o que o mercado quer comprar. E, na verdade, a gente tem que ouvir o mercado e saber o que é que ele quer. E aí, com essa pesquisa inicial, a gente resolveu focar, de fato, na parte de saúde humana. E é uma questão aí que é dada até da Organização Mundial de Saúde. Esse está um pouco desatualizado, que é de 2012, mas segue a mesma expectativa, que o câncer é uma das doenças que mais mata. E cada ano tem surgido novos casos de morte e, com isso, a gente tem que arrumar soluções que sejam menos invasivas, que tenham menos efeitos colaterais e que sejam mais eficientes ali, né? Então, nesse contexto, a gente pode usar a nanopartícula magnética tanto para diagnóstico quanto para tratamento de câncer. E essa que é a proposta, usar essas nanopartículas magnéticas encapsuladas em polímeros naturais ou sintéticos. O diagnóstico é por contraste de imagem por ressonância magnética. E o tratamento é pela técnica de hipertermia magnética. Hipertermia magnética é o quê? A gente aplica um campo magnético alternado nessas partículas e elas têm a propriedade de liberar calor. Eu trouxe um videozinho para ficar um pouco mais prático de entender. Esse video é até de uma empresa da Alemanha, a MagForce, que eu falo que eu sou o que mais faço propaganda porque eu vou concorrente, que eu adoro, a proposta deles e a lógica do video também. Vou falando junto com o video para a gente... Nesse caso aí, eles pegam a partícula magnética e recobrem com uma minicilama só para ter uma instabilidade no organismo, seria compatível. Injeta essas anopartículas no organismo, na corrente sanguínea e essas partículas vão para a região tumoral. No caso, nessa empresa, eles não fazem isso de injetar e ir para o local. Eles injetam localmente mesmo no tecido tumoral. Então, eles injetam na região tumoral, eu acho que é isso. Nessa parte, eles injetam direto no tumor, é uma solução contendo anopartículas magnéticas. Uma vez que essas partículas estão alocadas nesse tecido tumoral, o paciente é colocado num equipamento que aplica um campo magnético alternado. Tem que ter essa diferença, porque não é um equipamento de ressonância magnética tradicional. Tem que aplicar um campo alternado para que tenha essa movimentação dos momentos magnéticos e tenha a perda de calor. Então, uma vez que aplica um campo magnético alternado, essas partículas, elas começam a liberar calor e matam a célula tumoral por aumento de temperatura, quando estivesse causando uma febre localizada. Aí está mostrando que o campo magnético favorece a absorção dessas partículas pela célula tumoral. É claro que se coloca um marcador que tenha afinidade pelo tumor, essa internalização na célula tumoral vai ser muito mais seletiva e eficiente. e depois que aplica o campo, há essa liberação de calor. Essa vibração aí é mais só visual mesmo, porque a ideia é que ela só libera calor, não necessariamente é por movimentos vibratórios. E aí aplicou o campo, liberou calor, matou o tumor por aumento de temperatura. Então, qual é a propósito da empresa? A empresa é atuante no mercado de nanotecnologia e biotecnologia, preza muito por essa interação universidade-empresa, já que é uma empresa de base tecnológica nascente ali na universidade. E também incentiva o desenvolvimento de novos negócios de base tecnológica, seja por interação com alunos de iniciação científica, estagiários e afins. Então, a motivação e o propósito da empresa é proporcionar um incremento na qualidade de vida por meio de uma alternativa sustentável e amena para o diagnóstico e tratamento de câncer, tanto em animais quanto em humanos. A empresa, então, o núcleo dela está centrado em nanopartículas magnéticas, que poderiam ser voltados para vários mercados, desde biologia até engenharia, mas a gente optou em focar na parte de medicina e mais especificamente no mercado de oncologia. O serviço da empresa, no momento, a gente está focando em um serviço em três etapas, que é uma consultoria técnica especializada, onde a gente vai até o cliente, que já tem um portfólio de produtos que pode ter o seu produto incrementado com a nossa tecnologia e identificamos essa possibilidade de melhoria. Numa segunda etapa, a gente prototipa esses novos produtos e pode chegar até uma terceira etapa de um escape-up da bancada para a indústria, que seria a definição de processo em escala. E a possibilidade de produto são as partículas magnéticas, cápsulas poliméricas de forma independente, ou uma encapsulada na outra, e a biomarcação da superfície para aumentar a seletividade desse material. Então, qual o potencial tecnológico do que a gente está trazendo? A partícula magnética pura, ela pode ser encapsulada em uma cápsula polimérica, natural ou sintética. Podemos encapsular junto fármacos, marcadores fluorescentes, e podemos modificar a superfície com marcadores biológicos seletivos, e também até com marcadores radioativos. Então, aqui a gente teria uma solução, tipo uma bomba para tratamento tumoral, que seria desde a quimioterapia, por causa do fármaco, a radioterapia por causa do marcador de colocar radiofármacos na superfície, e a partícula magnética, que em um primeiro momento, quando aplico o campo, ela está liberando calor e forçando a saída desse fármaco, então a gente teria uma liberação controlada que diminui os efeitos colaterais que são comuns na quimioterapia. E em um segundo momento, quando eu aplico esse campo por um tempo maior, em uma intensidade de frequência maior, também tem a liberação de calor, então teria quimioterapia, radioterapia e hipertermia magnética, de forma localizada e mais precisa, a nível celular. Então, qual é a nossa plataforma tecnológica? Essa possibilidade de encapsulamento de fármacos, ou apenas do marcador magnético também, porque não necessariamente precisa ser uma técnica casada com a parte de fármaco, pode ser um tratamento apenas físico mesmo. Podemos inserir esses marcadores fluorescentes para técnicas mais avançadas, que também tem de teranóticos atualmente, que utiliza a interação de partículas magnéticas com moléculas fluorescentes. E principalmente a questão da liberação controlada de ativos e entrega sítio dirigida, porque se a gente põe um marcador, a gente entrega aquele fármaco no local desejado, e evita esses efeitos colaterais, que é de você estar atacando a célula saudável também. Então, se eu libero fármaco só no tecido tumoral, é muito mais interessante. Tenho 30 segundos. A plataforma tecnológica são as partículas magnéticas. Podemos colocar marcadores fluorescentes, que a gente trabalha mais na linhagem dos naturais. Encapsulamento em polímeros sintéticos, em sílica. Ali também a polimerização. Nanopartículas poliméricas encapsulando nanopartículas magnéticas. E aqui são micropartículas de polímeros naturais, mas que a gente também pode fazer, não. Aqui é a parte de prototipagem. O que a gente obtém e quais os potenciais que a gente espera. E falando rapidamente, que eu acho que aqui fecha, quais as etapas que a gente percorreu. É parafraseando um pouco o Anderson nessa questão de as etapas que passou e aproveitar algumas coisas que tem aí para quem quer abrir empresa. Porque a gente começou com a estruturação da empresa, passou pela incubadora de empresa, porque eu falo que a gente fazer nanopartícula para tratar câncer é fácil, difícil abrir uma empresa. Então, a gente passou pela incubadora de empresa para ter esse know-how de empreendedorismo. Passamos pelo Shell Iniciativa Jovem, que é um curso de um ano de treinamento aí, que também é interessante. Fomos participando do Hacking Health, que era um hackathon em saúde, um curso de bio-startup do Sebrae. Passamos pelo Lean Startup Program, que nós fomos meio que cobaia deles, que eu falo que é um excelente cobaia ali, porque a gente foi convidado a participar da metodologia direta dos pesquisadores de... Qual é o nome da universidade? Berkeley. E aí eles vieram de lá para nos darem o treinamento aqui. Teve outros cursos de empreendedorismo, e agora a gente também está no Pra Interbiotec, que é o mesmo que o Anderson comentou anteriormente. Atuais clientes, a gente está atendendo mais o mercado veterinário, não vou me alongar aqui, porque eu já estourei o tempo. E os parceiros, que eu não posso deixar de comentar, que são os laboratórios e o centro de pesquisa que a gente tem em interação. Que é o Laboratório de Não Tecnologia Biofuncional, que é do CCS na UFRJ. O GRIFT, que é o de Fenômenos Interfaciais na COP, no Programa de Engenharia Equímica. O ENGEPAL, que é o Laboratório de Engenharia de Polimerizações, também na COP. O CBPF. E o NUPEX Bio, que é um laboratório lá da UFRJ de Xerém. E esses são os contatos. Eu acho que o que tem mais para ficar aqui é essa ideia de que não temos só opção de bolsa, de pesquisa, de ciência. Isso é uma opção. Mas eu acho que a principal mensagem é ver que tem outros caminhos, outras oportunidades, que a gente pode sim abrir uma empresa e pode ter uma outra possibilidade. Obrigado pela atenção. Aplausos. Aplausos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma